Música Olá meus amigos, olá meus amigos da TV Sim, canal 16. Estamos entrando no ar a partir de agora com o Sim Comunidade. Gente, olha só, falando em comunidade, a gente fala de solidariedade, fala de campanha, olha só que maravilha que está isso daqui. Vou até fazer um comercial aqui da Sarnone. O pessoal lá da Japira mandaram para a gente um monte de biscoito, um monte de coisa. Pode trazer para mim agora, Bruno. Vamos, olha, hoje no programa, além de você estar ajudando com a campanha Natal Solidário, que começa no sábado, a partir das 8 horas da manhã ali no bairro Jupranã, que é uma campanha da Rádio Cultura e da Rede Sim, todos esses mantimentos serão enviados para as entidades filantrópicas aqui do município de Linares, que estarão conosco no sábado pela manhã. Hoje, aqui no início do bloco, vamos falar dos aniversários antes do dia. Hoje nós teremos o Solidariedade com o Vô Geraldo, lá do bairro Nova Esperança, e também um projeto super bacana da professora Fabienne Arruda, lá do Nova Esperança, que colocou a gurizada para cantar. Legal o projeto e você acompanha aqui no nosso programa. Bom, vamos começar o programa? Então vamos lá, vamos trabalhar. Ô Bruno, vamos mostrar um pouco aqui? Pode vir comigo? Olha só, gente, ó, feijão, feijão, deixa eu ajudar o Bruno aqui, que senão fica difícil. Feijão fresquinho, que veio lá da roça, da Japira, biscoito eu já falei. Ah, rapaz, tem banha de porco, faz tempo que eu não vejo isso, cara, banha de porco, que vem inclusive na sacola do Supermercado Grassi. Alô, meu pessoal do Supermercado Grassi, depois eu mando a conta para vocês aí. Tem roupa, tem sandália, olha só que sandalinha. Deixa eu ver se o Bruno consegue fechar nessa sandalinha aqui. Vai fechando, Bruno. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Aí, ó, olha que legal. Tá, tá chegando a sandalinha. Pode voltar agora, Bruno. Pode voltar, pode voltar, pode voltar. Beleza. Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu quero mandar um alô super especial para você que está aniversariando. Os aniversariantes do dia, tem um monte de torpedo que eu vou atender hoje no programa. Tem os aniversariantes. O Edmundo, coloca na tela aqui para mim, Jardel, faz favor. O Edmundo é esse garoto simpático, esse rapaz simpático. Ele mora em Soretama e completou a Idade Nova ontem. Vamos ver aqui o vídeo do Edmundo. Fala para a gente, Edmundo. Alô, Renato, aqui estou falando do Edmundo. Estou completando mais um ano de vida hoje. Quero que você mandasse um abraço para mim, para minha família, para todos que estão presentes aqui na segunda vez de Soretama. Um forte abraço, um alô aí. Estou sempre ligado com você. Beleza, esse é o Edmundo. Aqui no Bruno, aqui no Bruno agora. Nessa câmera aqui. Nós temos aqui uma menina. Ah tá, deixa eu falar da Dani primeiro. Pode abrir para essa câmera. Deixa eu falar da Dani, que a Dani está aniversariando nesse final de semana. Dani, essa moça, pode colocar em tela cheia, pode colocar em tela cheia. Essa moça de vestido branco, né? Com a galera da Secretaria de Educação do município de Soretama, tá? Ela está aniversariando. Foi aniversariante do final de semana. Dani, um beijão para você. Pode voltar para mim agora, Jardel? Pode voltar para mim? Está aqui no Bruno? Não está aberta? Está. Nessa câmera aberta. Eu quero falar de uma menina, o nome dela é Carliane. Pessoal de casa, nós precisamos de roupinha de bebê. Essa moça, ela é de bebedouro e ela precisa de roupinha de bebê. Ela separou do marido, está aqui na tela. Está aqui na tela e ela precisa de roupinha de bebê. Ela tem 17 anos, ela mora em bebedouro. É uma pessoa muito simples. Ela está trabalhando, mas ela diz, Renato, olha, eu não tenho condições de comprar roupinha de bebê para o meu filho. Então, preste atenção nesse vídeo que ela fez para a gente e mandou aqui. Vamos lá. Vamos rodar. Olá, Renato Rangel. Sou a Carliane, tenho 17 anos. Estou grávida de 7 meses. Estou separada do meu marido. Estou trabalhando, pagando aluguel. O que eu ganho não dá para me comprar as roupinhas de bebê. Agradeço por sua ajuda. Então, pessoal de casa, você que está acompanhando o nosso programa, é bom a gente falar que solidariedade a gente faz a todo momento e a toda hora. Então, se você puder ajudar, liga para cá. O nosso telefone é o 3373-1717, na Rádio Cultura, que é a mesma campanha, e no 3373-2000 aqui do nosso programa. O nosso WhatsApp, 99537172. Deixa eu falar bem rapidamente aqui, que tem bastante torpedo o WhatsApp e não deu para atender todo mundo. Vamos tentar atender aqui. Bom dia, Renato. Manda um alô para mim, Tânia Santos, do bairro Planalto. A filha Laís, manda aquele beijo. Laís e a nossa amiguinha. Brigadão, valeu. Renato, seu programa é bom demais. Parabéns. Manda um alô aqui para o bairro Interlagos 2. Paulo Vitor. Paulo, aquele abraço, bicho. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Oi, Renato. Me chamo Karina, adoro a TV Sim. Sou do Bairro Aviso e assisto o seu programa todos os dias. Ô, amiga. Brigadão, valeu. Olá, Renato. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Passou essa. Sou Inês, do bairro Canivete. Mando um beijo para a minha mãe, Ângela, que é fã do seu programa. Adoro o seu programa. Valeu. Olha, amiga, muito obrigado. Um beijo gostoso. Um beijo está dado. Deixa eu ver aqui. Olá, Renato. Manda um abraço para mim no seu programa. Assisto todos os dias. Sou um menino da Pestalozzi. Alô, galoto, da Pestalozzi. Valeu, cara. Oi, moro no bairro Pó do Shell, em Ares. Manda um alô para nós. Dá um alô para nós aí. A Lia e o Cal. Alô, Lia. Alô, Cal. Estamos ligados. Valeu. Oi, Renato. Gosto muito do seu programa. Assisto todos os dias. Um abraço. Não falou o nome. Não tem problema. É bom falar o nome para a gente poder identificar. Deixa eu ver aqui. Estou ligado todas as manhãs. Parabéns. Sou Jane. Muito sucesso para você, Renato. Obrigadão, Jane. Deus que te abençoa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Renato. Estou feliz de estar participando do seu programa. Ajude sempre as pessoas. Você tem esse dom de ajudar. Obrigadão. Valeu. Valeu. Valeu mesmo. Baixo Quartel. Bom dia, Renato. Manda beijo para o pessoal do Baixo Quartel. Estou mandando um monte de beijo para vocês aí do Baixo Quartel. Pô, tem mais, tem mais, tem mais. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Não coloca mais nada. Só bom dia mesmo. Olha, você que acompanha o nosso programa, você que nos ajuda diariamente, através do 3373 2000, participe com a gente. Daqui a pouquinho tem um Solidariedade na casa do Vô Geraldo, no bairro Nova Esperança. É um instante só. Estamos de volta. Estamos de volta. Gostei de um WhatsApp que eu recebi aqui. Renato, aqui é o Shake. Seu programa está o maior massa. Manda um alô aqui para o Mano Tiago. Ô, Mano Tiago. Estou falando aqui do Santa Cruz. O cara, show de bola. Valeu. Está chegando mais, está chegando mais aqui. Oi, bom dia, Renato. Meu nome é Rosângela. Alô, Rosângela. Muito obrigado aí pela sua participação. Quero mandar um alô para a dona Miguelina e a netinha dela, Bianca, lá do município de Soretama. Acompanham sempre o nosso programa. Quero mandar um beijo também para a Kátia e para o Anderson Araújo, que no último programa nos ajudou com 50 reais para o programa Educar. Agora, eu quero falar para essa câmera aqui do Bruno. Presta atenção você que está ouvindo o nosso programa, que o papo agora é sério. Eu estive na casa do vô Geraldo e conversei com a vó Maria. A vó Maria que cuida dele e que trata dele com muito carinho. Ele teve três derrames, vive em cima da cama, tem um monte de ferida na perna. Uma coisa muito triste. Nesse primeiro programa, no programa de hoje, nós vamos conhecer a vó. E no programa de amanhã, você vai conhecer o vô Geraldo. E ao longo dessa semana, a gente vai fazer uma campanha dentro do quadro Solidariedade. Agora, para essa câmera aberta, eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores. Coloca na tela. Programa de hoje, nós estamos chegando aqui na casa do seu Geraldo, da dona Maria. E eu preciso muito de você que está acompanhando o nosso programa. Você que está na sua casa, às vezes no conforto aí da sua casa, que pode participar, que pode ajudar. Nós precisamos dar ajuda para o seu Geraldo, porque ele está acamado. Ele está acamado. Ele não fala. Ele perdeu as forças da perna, não caminha mais. E por isso, nós estamos aqui na casa da dona Maria. Dona Maria, deixa eu sentar pertinho da senhora aqui. Eita, dona Maria. Hoje eu vim aqui na casa da dona Maria, porque ela nos pediu ajuda. Dona Maria, quantos anos tem o marido da senhora, seu Geraldo? Ele está com 68. 68. O que houve com o seu Geraldo? Só para esclarecer para o pessoal de casa que estão acompanhando o programa. O que houve com ele que de repente ele parou de caminhar? Ele deu derrame quatro vezes. Ah, ele teve derrame. Ele tem problema de derrame, ele tem problema de coração, e depois saem umas manchas nele. Ele não fala? Ele não fala. Não, ele fala muito enrolado. Ele fala enrolado. E a senhora que cuida tudo? Eu cuido tudo, Renato, sem aguentar. Eu tenho problema nas vistas. Eu não sou aposentada. Eu não aguento labutar com medo, porque ele é pesado. Eu não tenho mais força. Eu sei. Acabou. Eu estou com 69 anos. Olha, o pessoal de casa que estão acompanhando o quadro Solidariedade, que é esse quadro que a gente ajuda as entidades. Essa semana nós estamos ajudando o seu Geraldo, que é a esposa da dona Maria. Eles moram aqui no bairro Nova Esperança. Dona Maria, o seu Geraldo, a senhora falou que ele toma bastante leite. Ele toma leite. O que ele toma é leite. É leite. A alimentação dele normal é leite. Não, ele guarda um combo não, porque ele não fobe comigo. Aí ele toma leite e Neston. É, leite e Neston. Então, pessoal de casa. Renatão, eu quero dar uma caixa de leite. Renatão, eu quero dar uma lata de Neston. Tá? A senhora tem uma pessoa que pode recolher esse material, se a gente conseguir, se as pessoas doarem? A senhora tem um filho, um neto, que pode ir buscar esse material? Eu não tenho, não, Renato. Não tem? Eu não tenho. Tem aula que ele passa mal aqui de noite. E eu tenho que ficar doida atrás nessa rua, pedindo carro, pedindo ajuda para poder levar ele para o hospital. Olha, pessoal de casa que estão acompanhando o programa aí, preste atenção. Vocês podem nos ajudar levando. Renato, eu quero doar uma caixa de leite. É uma caixa de leite. Lá na emissora, tá? A Rádio Cultura, ela fica no quilômetro 144, ali na BR-101, no complexo ali, na Rede Sim, onde tem a Rádio Cultura, tem a TV Sim, que a gente, nesse momento, nós estamos fazendo o programa. Você pode levar tanto na Rádio Cultura, quanto na TV Sim, tá? E entregar, pode entregar na recepção, o nosso complexo ali. E nós vamos fazer uma campanha também através do rádio, da Rádio Cultura, simultaneamente com a campanha aqui da televisão. A senhora falou comigo que tem os medicamentos que a senhora precisa e que, às vezes, esses medicamentos são caros e a senhora não consegue. Como é que é essa história? Eu não consegui, não. Esse dia, quando eu consegui o remédio, eu fui nesse pocinho aqui perto da minha casa, não tinha o remédio. Mas eu conheci uma amiga minha, em São Mateus, eu peguei uma carona para ir lá buscar o remédio. Então, eu levei a receita, ela falou comigo que não tinha o remédio, porque o remédio era caro. Aí ela falou, o que ela pôde arranjar lá no postinho de lá, na farmacinha de São Mateus, ela conseguiu. Mas aqui a senhora não está conseguindo? Não, eu já estou passando dificuldade com ele, que ele tem que tomar o remédio. Eu vou procurar o pessoal da Secretaria de Saúde do município para fazer uma visita aqui, uma assistente social, fazer uma visita ao seu Geraldo. O Márcio, que é um cara que tem sido atencioso com a gente. Márcio, vou te procurar mais uma vez para você poder nos ajudar. Desta vez, o seu Geraldo, que é do bairro Nova Esperança, que precisa da gente. Dona Maria, o que a gente precisa então de verdade? Leite? Leite. E ver se vocês arranjam uma cadeira de banho. Cadeira de banho. Cadeira de banho, cadeira de banho. Cadeira de roda, ele tem. Você vê como é que eu consegui a cadeira de roda? Eu peguei meu lençol e vendi para comprar a cadeira de maras. Mas a senhora precisa de lençol aqui ou não? Ô Renata, eu preciso para a camadeira. Lençol. Então, olha, quem puder ajudar com lençol, com cadeira de banho. De repente, você tem uma cadeira de banho que você não está utilizando, não vai precisar mais. Graças a Deus, pode ajudar. Ele usa fralda geriátrica? Eu estou até obrigada a usar, porque ele não aguenta andar. Ele usa fralda. Então, fraldas geriátricas, o que for, por favor, ligue para a gente. Nosso telefone é o 33731717, através do Torpedo 995307172 e também pelo WhatsApp, que é o mesmo número. 995307172. Vou repetir. 995307172. Dona Maria, eu estou aqui, quero ajudar a senhora. A senhora me ligou, eu senti que a senhora realmente precisa. Ela não é aposentada, somente ele recebe a aposentadoria e nós vamos ajudar. Amanhã, você vai ficar conhecendo aqui no nosso programa o seu Geraldo. Vamos bater um papo com a dona Maria, do lado do seu Geraldo, para você ver a situação dele. Amanhã, dentro do quadro Solidariedade. Ok. É muito triste isso, né? Deixa eu falar para essa câmera fechada aqui do Bruno. O Geraldo, ele precisa de leite, ele só toma leite, né? Leite com neston. Precisa de fralda geriátrica, precisa de cadeira de banho e também de lençóis. Você que está acompanhando aí o programa, que puder ajudar, por favor, 33732000. Ou ainda, através do nosso Torpedo e WhatsApp, 995307172. Tá bom? Daqui a pouco nós estamos de volta aqui no nosso programa, já já, com uma música cantada pela gurizada ali do bairro Nova Esperança. Um projeto legal da professora Fabienne Arruda. Já já, já já, aqui no nosso programa. É um instante só. Olha só. Estamos de volta. Hoje é feriado aqui no município, né? Festa da Padroeira do município de Linhares. Nós estamos trabalhando, vocês se divertindo aí, acompanhando o programa. É um prazer e agradeço muito a sua audiência e seu carinho. Recebi aqui uma mensagem linda, linda, linda. Eu acho que não dá tempo da gente fazer essa mensagem hoje. Vou ver se eu trago amanhã essa mensagem aqui para o programa ou então eu atendo no meu programa de rádio, tá? Uma mensagem linda, muito bacana, muito legal. Bom, tem uma matéria hoje aqui no nosso programa de uns meninos, tá? Esse projeto é o projeto Um Mundo Bem Melhor, tá? E você vai acompanhar porque a professora... É claro que cada um usa do seu artifício para chamar a atenção. Às vezes através do esporte, às vezes através da música. E a professora, ela... Deixa eu ver o nome. A professora Fabienne, a professora Fabienne, ela usou a música para chamar a atenção dessa gurizada. Preste a atenção. Não há o que fazer O dia vai se mover Somos todos parte De algo é maior Que não tem, temos só amor Eu e você Podemos encontrar Somos aqueles que podem trazer Amor, amor Não precisa ir ao fim Tudo é o seu redor As vezes mais o mundo é o seu redor Um passo melhor Que garim e ter o amor Todo é o seu redor Problemas é solução Basta de mim Se tem mais de mim não É só abrir teu coração Podemos morrer Podemos morrer Podemos morrer Somos aqueles que podem trazer Amor ao vivo Não precisa morrer Procure o seu redor Mas por que a gente faz o mundo melhor Alguns pensam que o problema é de ninguém Ai, é seguido meu E ele é o seu nome Eu e você Entender Eu e você Podemos morrer Você também precisa querer Eu e você Podemos morrer Podemos morrer Somos aqueles que podem trazer Amor ao vivo Amor ao vivo Não precisa morrer Procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor A gente faz o mundo bem melhor Ai, é seguido meu Não precisa morrer Se for aguardar Acorda, acorda Não queremos mais pra compartilhar Qual o nosso sonho Seu Deus é um descanso O Deus é um descanso Não agitamos para dar O nosso respiro Não é de inspiração A dor do nosso abenço No mundo do rio No meu amor E quando as a canção Fazer que me mexer a dor Mas mudamos Pera-se da raiz Por aí eu vou no caminho Em geral Vai ajudar A chave o desistir o seu redor Não haverá mais O que está Tome pra atropetar Vamos tentar Que o virá Passou no tempo, passava no mundo No fundo a esteira fez de fim Vamos lutar pra fazer a sua família e serviço Mundo menor Que a levou 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 A levou A levou A levou A levou Amém. 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 Legal, que legal. Na sua simplicidade, né, a professora Fabienne, a gente quer fazer essa homenagem à professora e também os alunos, aquele último aluno ali que nós deixamos e focamos um pouco em cima dele, ele tem deficiência mental e participou, viu, cantando alegremente. Isso é muito legal. Parabéns à professora Fabiane Arruda. Antes de encerrar o programa, já está bem no finalzinho aqui. Deixa eu ver, produção, me ajuda aí que tem alguns torpedos aqui, mensagens. Bom dia, Renato. Deixa eu falar aqui na câmera do Bonuna agora. Bom dia, Renato. Programa top. Estamos ligados aqui. O Kennedy é do bairro Shell. Kennedy, valeu. Brigadão, bicho. Oi, Renato. Sou o Natan. Parabéns pelo programa. Valeu, Natan. Brigadão. Olá, Renato. Eu sou o Nelson. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe. Ele está falando do trabalho do Solidariedade, que a gente ajuda através da TV e também através do rádio. Olá, Renato. Aqui é a Jéssica do Rio Quartel. Beijos. Valeu demais o programa. Deixa eu ver aqui. Oi, Renato. Meu nome é Raniele do bairro Nova Esperança. Manda um alô para minha mãe Zilma e toda a minha família. Tá bom, mãe Zilma. Beijo. Deixa eu ver aqui. Agora chegou mais aqui, olha. Oi, Renato. Bom dia. Meu nome é Rosângela. Quero mandar um abraço para a minha prima Laodicea, que está fazendo aniversário hoje. Laodicea, um beijo gostoso. Parabéns, felicidades. Que Deus te abençoe, você e sua família. Obrigado a você pela audiência. Obrigado a você pelo carinho. Que Deus esteja te abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho, a partir das 11h30, tem o Zéias Farias com o seu programa Ronda na TV. 5h30 tem reprise aqui do programa. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.